Na historinha de hoje, eu vou contar pra vocês a rotina da tarde da família Pater. O que será que eles vão fazer nessa rotina da tarde, nesse dia tão lindo e incrível que está? Vamos descobrir! Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição. Uma boa historinha para todos! Prontinho, filha! Boa aula, viu? Não esquece de obedecer à professora e fazer todas as tarefas que ela te pedir, tudo bem? Ai, papai, tá bom! Você sabe que eu faço! Inclusive, eu trouxe até a tarefa que ela pediu. É, tô muito orgulhosa de você e da sua irmã. Vocês estão se dando muito bem. Não exagera, papai. Ela foi um pouco chata comigo durante a atividade. Hã? Foi? Ah, mas não tanto. Ela foi mais legal do que chata, então tá tudo bem. Ai, que susto! Então tá bom. Boa aula, querida. Papai e mamãe vão estar aqui na hora de você sair, viu? Pra gente poder ir pra casa. Tá bom, papai. Beijo! Tchau! Tchau, querida. Boa aula. Enquanto isso, na casa da família... Ai, a mamãe acha que eu não sei segurar a Cindy, viu? A Cindy é um anjinho e a mamãe acha que eu não sei segurar ela. Poxa, é tão fácil ir até o berço, né? Ai, Cindy! Eu vou te dar uma coisa e você vai gostar enquanto você estiver dormindo. Vou te dar sua pepeta. Ai, mas onde é que tá a pepeta, viu? Eu lembro que eu tinha deixado ela por aqui. Ai, peraí que eu vou colocar a Cindy no berço primeiro. E aí eu vou procurar a sua pepeta, tá bom, Cindy? Pronto, vou fechar aqui pra você. Ai, onde é que eu coloquei a pepeta dela? Nossa, tá ali em cima. Ai, quem será que colocou, viu? Pronto, peguei. Agora sim, Cindy. Ai, quero dizer, né? Ai, a Cindy tá dormindo. Eu não posso falar muito alto porque senão eu posso acordar ela. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Agora você vai dormir muito bem. E agora eu vou poder ler o meu livro em paz. Ai, deixa eu ver o que essa menina está fazendo, né? Será que ela conseguiu colocar a Cindy pra dormir? Nandinha, Nandinha. E aí, como é que foi? Foi o quê, mamãe? Como é que foi? Você conseguiu colocar a Cindy pra dormir? Claro que sim, mamãe. Oxe, ela já tava sonolenta, né? Eu só coloquei ela no bercinho. Mas agora ela vai dormir como um anjinho. Você vai ver. Vai, é? O que você fez? Ah, truque de irmã mais velha. Bom, agora eu vou ler um pouquinho, tá bom, mamãe? Não, Nandinha não, mocinha. Você tem que arrumar o seu quarto. Mas mãe... O combinado era eu e a Anne arrumar o quarto. Não eu sozinha. Sim, mas a Anne está na escola. Enquanto ela estiver na escola, você é a irmã mais velha. Então você pode ir ajustando as suas coisas. Enquanto ela está na escola, você pode muito bem ajudar ela nessa questão. Não pode, não? Aff, tudo eu. Eu tenho que ajudar ela na lição. Eu tenho que arrumar o quarto. Mãe, você tem que dar responsabilidades pra ela também. Porque senão ela vai crescer dependendo de outra pessoa. Muito bom. Estou muito orgulhosa de você, hein? E querer ver a sua irmã crescendo também como pessoa. Mas hoje o quarto é seu, tudo bem? Ah, tá bom, mamãe. Tá bom. Eu vou arrumar o quarto, tá? Ai, essas meninas, viu? Bom, mas agora deixa eu ver se tá o truque que ela fez pra Cindy dormir tão bem assim, viu? Eu sabia que tinha alguém que tava dando chupeta pra Cindy. E eu falei pra todo mundo que não era pra dar chupeta pra ela. Ai, essa menina, viu? Eu vou ter uma conversa muito séria com ela. Ai, 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 viu? A Cindy tem que acostumar a dormir sem a chupetinha. Viu só? Agora a Cindy fica toda acostumada e pra depois se desacostumar é muito mais difícil. Ai, que raiva, viu? Deixa eu deixar essa chupeta aqui. Eu vou guardar, muito bem guardada essa chupeta. Eu quero ver alguém pegar, viu? Bom, Cindy, vamos mamar. Vamos, meu amorzinho. Bora, mamazinho, vamos. Nossa, Cindy, que susto. Eu achei que você ia falar mamãe. Por pouco, né, Cindy? Eu sei, meu amor. Mamãezinha vai dar mamar pra você. Espera um pouquinho. Pronto. Ai, cadê o seu carrinho, hein? Cindy? Onde que tá? Ah, tá lá fora. Deixa eu colocar você no carrinho. E pronto. Aí a mamãezinha consegue fazer as coisas melhor, né? Vem aqui, mamãezinha. Nossa senhora, notebook de novo na mesa da cozinha. Ai, meu Deus do céu, viu? Parece que é tudo eu nessa casa. Não tô aguentando mais. E o Pietro, viu? Que demora pra deixar ele na escola. Ai, 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 viu? Ele vai ter que fazer compras hoje, porque a gente tá sem compras. Bom, deixa eu dar uma organizada aqui. Ah, o mamazinho da neném. Deixa eu esquentar só um pouquinho aqui no fogão. Pronto. Aí. Temperatura ótima, nenenzinha. Bora, mamazinho, meu amorzinho. Ai, que coisa fofa da mamãe. Que coisa fofa da mamãe. Mama, bem gostosinha enquanto a mamãe vai arrumando a cozinha, tá bom? Enquanto isso, aqui no quarto das meninas... Ai, tudo eu nessa casa, viu? Sempre eu que tenho que arrumar tudo. Só porque ela vai pra escola e eu já terminei o colégio. Isso não é justo. Eu não vejo a hora de crescer e sair dessa casa, viu? Ai, que chatice. E olha só, essas coisas de bagunça é tudo dela, não é nem meu. Esse papel aqui, eu não sei o que que tá fazendo aqui. Esses dinossauros, é ela que gosta desses brinquedos. E eu já falei pra ela mil vezes, pra ela guardar todas essas coisas aqui de aula. Deixa eu ver se tem uma caixa vazia. Olha só, tem várias coisas dentro dessa caixa. Vou colocar tudo aqui dentro mesmo. Ai, os livros não, né? Os livros podem ficar aqui, porque eu gosto muito de ler. Então, eu gosto dos livros aqui na minha vista. Mas as coisas da minha irmã eu vou guardar tudo, não tô nem aí. Depois, se ela quiser, ela que procure. Esse negócio eu vou guardar, esse daqui também. Ai, esse daqui eu vou deixar porque eu uso às vezes. Plantinha eu vou deixar porque eu gosto de plantinha. Esse aqui eu vou guardar também. Essa máquina de fotografia a gente nem usa direito. Ai, eu parei de cantar nesse negócio, só canto no chuveiro agora, né? Bom, vou guardar isso daqui também, porque daí se eu guardar tudo a mamãe vai ficar muito orgulhosa de mim. Pronto. Ai, deixa eu ver. Ai, será que dá pra colocar isso aqui aqui também? Não dá, mas eu vou ter que esconder esse negócio. Ai, que bagunça. Ah, mas acho que já tá ficando melhor, né? Deixa eu ver pro lado de cá o que que tem de interessante pra gente organizar. Ah, não tem nada de interessante. Ai, o que que é esse banco? Ah, esse aqui é pra colocar o pezinho, né? Quando tiver no... Ah, mas eu vou guardar, gente. Eu vou guardar aqui também porque pronto. Daí fica tudo organizado, né? Deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu fechar isso daqui. Ah, eu poderia colocar até minhas coisinhas aqui, ó. Que nem vai atrapalhar ninguém. Olha só. Amei. Agora, deixa eu ver pra cá o que que temos. Ah, isso daqui é muito, muito, muito divertido. Mas quem brinca mais é a Anny. Então eu vou guardar aqui dentro. Ó, isso daqui vai pro lixo. Isso daqui... Ah, tá estragado. Meu Deus do céu, também vai pro lixo. Então vamos colocar tudo no lixo. Pronto, quero ver a mamãe reclamar agora, viu? Ai, será que eu tô terminando? Não quero mais ficar fazendo isso. Ai, que demora. Ai, deixa eu fechar isso daqui. Pronto. Ah, aqui tá tudo muito organizado. Deixa eu apagar essa luz. Deixa eu ver. Pronto, só pra não, né, gastar muita energia. E pronto, gente. Ah, eu acho que aqui também, ó. Pronto, deixa eu fechar essa caixa. Coloco essa caixa em cima dessa. Coloco isso daqui bem aqui no cantinho. Ai, tem essas coisas do mist. Deixa eu colocar tudo aqui junto. Olha só, vou colocar isso daqui aqui, isso daqui aqui, isso daqui aqui, isso daqui daqui. E pronto, fechei aqui o outro guarda-roupa. Ah, pronto, terminei. Agora sim. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem o esconderijo super secreto da Anny, onde eu guardo as minhas coisas mais gostosas do mundo pra ela não pegar. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Eeeh, ainda tá aqui. Deixa eu experimentar numa balinha. Ai, que delícia. Ai, essa roxa é a minha favorita. Que delícia. E eu vou guardar aqui de volta pra Anny não achar, né, gente? Ai, porque senão ela come tudo. Porque ela é uma comelona. Ai, sobrou uma aqui, vou comer essa. Ai, que delícia. Agora eu vou ler meu livro na santa paz. Ai, que paz. Casa limpa, tudo, tudo organizado. Agora eu vou ler um livrinho, sem nenhuma interrupção. Ai, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Romeu e Julieta não, esse aqui não. Ai, vai ser esse daqui hoje, pronto. Vou sentar aqui na janelinha, que é o meu local favorito de ler os meus livrinhos. Ai, que divertido. Pela milésima vez, eu vou tirar esse notebook, essa cartinha. Vou dar uma organizada por aqui, pra ver se elas vão manter organizadas. Nossa, a gente tá sem compras. Precisamos fazer compras. E o Pietro, hein? Meu Deus do céu, esse Pietro não chegou ainda. Deixa eu colocar isso daqui pra cá, pronto. Isso daqui eu vou colocar pro lado de cá, em algum local aqui. Vou colocar essa cartinha aqui, isso daqui aqui. Ah, lembrei. Vou esconder essa chupeta de uma vez por todas. Vou pegar ela e vou colocar aqui, ó. Vou colocar atrás desses livros. E eu tenho certeza que ninguém vai achar. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Ah, atrás da caixa. Ficou melhor ainda. Prontinho. Porque atrás de livro é meio complicado, né? Porque a Amandinha gosta muito de ler livros. E às vezes ela pode mexer aqui e pode achar de novo. Inclusive, deixa eu ver se ela conseguiu arrumar o quarto. E eu preciso conversar com ela também sobre esse lance da chupeta. Deixa eu ir lá. Querida, querida, querida. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, Pietro. Já era tempo. Você demorou muito. Ah, sim. É porque o trânsito tava terrível. Então, eu descobri quem é que tá dando a chupeta pra Cindy, viu? Quem que tá dando a chupeta pra Cindy? Gente, eu já tinha combinado de ninguém dar a chupeta pra ela. Então, é a Amandinha, você acredita? Porque ela colocou a Cindy pra dormir hoje. E ela colocou a chupeta na boca da Cindy. E eu falei pra ela que não podia. Ai, querida, a gente vai ter que conversar com ela de novo. Ai, Pietro, pode deixar que eu vou conversar com ela. Enquanto isso, eu precisava que você fizesse umas compras. Ah, tudo bem. Você quer que eu peça pelo delivery? Então, na verdade, você pode até pedir pelo delivery algumas coisas. Mas as frutas e verduras, eu prefiro que você compre no supermercado. Porque a última vez que nós pedimos no delivery, não vieram tão frescas. Então, eu preciso de frutas e verduras mais frescas. Mas o que não é de geladeira e gelado, você pode pedir pelo delivery. Não tem problema, tá bom? Então, enquanto você vai cuidando dessa parte, né? Eu vou lá falar com a Nandinha sobre a chupeta. E ver se ela arrumou o quarto, que eu pedi pra ela arrumar o quarto. Ah, eu tinha falado que as duas iam arrumar o quarto juntas. Eu também concordo, Pietro, que as duas têm que arrumar juntas. Mas eu acho que como a Anne tá cheia de tarefas de casa e tendo que ir pra escolinha ainda. Como a irmã dela é mais velha, eu acho que ela tem que também ter essas responsabilidades, né? Então, por isso que eu pedi pra ela arrumar hoje, dessa vez, sozinha. Ah, entendi, querida. Mas a próxima vez, vamos tentar colocar as duas pra arrumar. Porque senão vai dar mais briga ainda e as duas precisam se entender melhor, né? Sim, sim, Pietro. Você está totalmente certo. Eu vou lá falar com a Amanda então, tudo bem? E enquanto isso, você vai resolver no delivery. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Posso deixar a Cindy aqui com você? Você dá uma olhadinha nela? Claro, querida. Pode deixar. Ela dormiu faz tempo? Não, não. Não faz muito tempo, não. Eu acabei de colocar uma madeira nela, tá bom? Provavelmente, ela vai dormir mais um pouquinho. Mas acho que assim que ela acordar, vai ter que trocar a fralda, tá bom? Tá bom, né? Eu acho que dessa vez é a minha vez de trocar a fralda. Tá bom, querida. Pode deixar, tá bom? Mas pode ir lá, pode ir lá. Enquanto isso, eu vou resolvendo as coisas das compras, tá? Tá bom, querido. Beijo. Já volto. Ah, tô percebendo o cheiro de limpeza por aqui. Deixa eu ver esse armário, tá? Ah, tá bom. Tá tudo dobradinho, certo? As coisas do Mish todas organizadas. Tô gostando de ver. Ah, por aqui também, ó, todas aquelas coisas de música, tá tudo guardado. Deixa eu supervisionar primeiro. Ah, tá tudo muito limpinho mesmo. Tô gostando de ver. Ah, muito bom, muito bom. Hum, agora resta só uma coisa, né? O assunto da chupeta. Amanda, Amanda Pater, você está por aí, querida? Oi, mamãe. Por que você tá me chamando de Amanda Pater se o quarto está brilhando conforme você me pediu? Ah, porque a gente precisa resolver um assunto. Será que você pode deixar o livro um pouquinho de lado, querida, e vir aqui conversar com a mamãe? Nossa, a mamãe está numa parte muito legal. Olha só, ela descobriu. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu, por essa eu não esperava. Meu Deus, olha o que ela falou. Eu não acredito. Amanda, eu vou falar só mais uma vez. Desce dessa janela e vem aqui conversar comigo agora. Ai, tá bom, mamãe. Credo, que mau humor é esse? Eu fiz tudo o que você me pediu. Amanda, você tá dando chupeta pra Cindy? Ai, mamãe, é sobre isso. Ai, poxa, que poxa, que poxa. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? É lugar nenhum? Por que você tá dando chupeta pra Cindy sendo que eu falei que não era pra dar chupeta pra ela, hein, menina? A mamãe é porque ela dorme tão fofinho de chupeta. A mamãe, ela fica mais tranquila. Eu percebi isso. Você não percebe? Ela gosta de chupeta. Nandinha, eu até entendo o seu cuidado com a sua irmã mais nova. Eu até entendo que você queira ajudar e que você gosta de vê-la bem tranquila. Mas a mamãe quer ter um outro cuidado com a Cindy, então eu não quero que ela acostume com chupeta, tá bom? Esse é um tipo de cuidado que a mamãe quer ter com ela, tá? E eu queria muito que todo mundo da casa ajudasse a gente nessa questão de desmamar a Cindy da pepeta dela, tá bom? Ai, mamãe, tá bom. Mas e se ela chorar muito? Se ela chorar muito, a gente precisa identificar o que tá acontecendo. Às vezes é fraldinha, às vezes é uma cólicazinha. Às vezes ela tá com fome, entendeu? Mas tenta não dar chupeta pra ela, porque eu não quero que ela chup chupeta, tá bom? Ai, mamãe, tá bom, vai. Depois dessa bronca, eu acho que eu não vou mais dar chupeta pra ela, não. Pode ficar tranquila, tá bom? E afinal de contas, você tirou a chupeta dela? Claro que tirei a chupeta dela, né? Conforme a gente já tinha combinado, não é pra dar chupeta pra Cindy, tudo bem? Tá bom, mamãe. E o papai, já chegou? Ah, sim, seu pai já chegou. Deve estar fazendo compras no delivery. Você quer ajudar ele? Eu quero, 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 quero. Ah, mamãe, eu posso pedir alguma coisa pra mim? Dependendo do que for, pode sim, tá bom? Eu já tô indo lá. Eu vou lá com você também, tá? Ah, vou supervisionar vocês, as compras de vocês. Ah, deixa eu ver aqui, alguma coisa no delivery. Bom, a Silvia falou pra eu não pegar nada perecível. Então, vamos ver se eu vou conseguir achar alguma coisa legal por aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu entrar aqui no aplicativo. Pronto. Bom, lanche, eu não sei se eu vou pegar agora. Deixa eu ver supermercado. Pronto, achei supermercado. Aqui tem muitas coisas de frutos e tudo mais. Deixa eu ver o que não é perecível. Só tem perecíveis nesse supermercado? Ah, não tem cereal aqui. Oxe, tem cereal e tem o tofu. Ah, ovos também. Ah, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui mais. Ah, as outras coisas eu vou ter que pegar tudo no supermercado. Poxa, eu achei que eu ia conseguir adiantar bastante coisas por aqui, mas pelo visto não vai dar. Bom, deixa eu pegar dois cereais desse que a Anny gosta. Dois tofus e eu acho que no supermercado é só isso. Deixa eu já pedir. Ah, prontinho. Estamos esperando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tindão! Nossa, que rápido. Obrigada. Pronto. Agora deixa eu ver se eu compro outra coisa. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver. Mas é engraçado que aqui na propaganda do supermercado tem vários enlatados, mas poxa, só tem frutas aqui. Se eu comprar frutas por aqui, eu vou levar a maior bronca. Bom, deixa eu comprar ovos brancos. Esqueci de pegar os ovos brancos. Nossa, só dá pra pegar três ovos? Meu Deus, que horror. É muito pouco pedido. É, realmente tá compensando em mais um supermercado mesmo, né? Tindão! Pronto. Ai, que legal. Agora deixa eu ver o que mais a gente pode pedir por aqui. Ah, sorvete. Não vou pedir sorvete agora, porque, né, gente, talvez a gente peça mais pra noite alguma coisa. Podemos fazer a noite da pizza, mas por enquanto não. Então, pizza também não. Aqui, deixa eu ver se tem bebidas por aqui. Que daí já dá pra... Olha, bebidas! Achei! Vou pegar um desse daqui de morango. Dois... Um não, dois, né? Dois desse daqui de laranja. Vou pegar água também, porque é muito bom pegar água mais saudável. E vou pegar um desse aqui de cada. Pronto. Pedido finalizado. Pronto, 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 pronto. Tindão! Hum, muito obrigada. Nossa, que rapidez esse delivery, hein? Papai, 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 papai. Você tá fazendo compras no delivery, papai? Querida, fala baixo. A Cindy tá dormindo. Ah, é verdade. A Cindy só dorme, né? Bebê só dorme. Eles são assim mesmo, querida. Papai, você fez compras no delivery e não tinha nenhum chocolate pra mim, papai? Oxi, chocolate. É, querido, é, querido. Eu tinha autorizado ela a pedir alguma coisa pra você. Na verdade, eu queria dar uma olhada no cardápio. Você foi muito rápido. Não, não, querida, você não sabe. Eles entregam super rápido. Olha só, já chegou tudo. Mas então, é, eu acho que eu vou ter que ir no mercado mesmo, porque, infelizmente, não tem muitas coisas pro delivery, não. E a maioria das coisas que tem é tudo perecível, viu, querida? Eu vou no mercado. Nandinha, você quer ir com o papai? Quero sim, papai, quero sim. Ah, então tá bom, né? Então, pelo visto, vai ter que ir no mercado mesmo. Enquanto vocês vão no mercado, eu vou guardando essas compras que você acabou de pedir, tudo bem? Tá bom então, querida. A gente já vai e já volta, tá? Eu acho que quando a gente voltar, já vai estar perto de buscar a Annie na escola, né? Ah, é verdade, viu? Vê se não demora muito, tá? Porque a Annie odeia quando a gente atrasa de buscar ela na escola. Ai, mamãe, mas também ninguém merece, né? Imagina você ser a criança que fica esperando os pais lá, sendo que todo mundo tá indo embora. Ai, realmente, dá uma dor no coração. A gente atrasou uma vez só. Nunca mais queremos atrasar de novo, viu? É verdade, papai. É muito ruim atrasar. Então, vamos logo no supermercado. Vamos sim, querida. E eu posso pegar um chocolate? Hum, vamos ver, tudo bem? E se vamos ver, eu tenho certeza que vai rolar. Então vamos logo. Vamos sim. Tchau, querida. Ai, essa dupla dinâmica, viu? Ai, Cindy. A Cindy não dá um trabalho, gente. Olha só como ela dorme tranquilamente. Cindyzinha, meu amor, vamos lá na cozinha. Que a mamãe vai guardar as coisas. E aí você fica comigo, tá bom? Nossa, pro delivery não tem muita coisa. Até que ele comprou bastante caixas, né? Vamos ver se ele comprou coisas úteis, né? Porque afinal de contas, ele falou que tinha pouca coisa. Então, tô curiosa pra saber o que ele comprou. Misty, Misty, Misty. Você não vai comer, não? Aqui, Misty, sua comidinha. Ai, vê se come tudo, viu? Ai, ele bem que podia comprar mais ração pro Misty. Olha, tem mais ração aqui. Deixa eu já deixar um pouquinho de ração pra você. E aí você já vai comendo depois, né? Prontinho. Bom, deixa eu ver o que tem nessas caixas. Hum, pelo que eu percebi aqui, tem coisas úteis o cereal da Anne. Tá ok. Olha, dois cereais da Anne. Vou até deixar nessa gaveta já que eu tô gostando. Ah, tofu. Dois tofus. Muito bem. Olha, ele tá sabendo fazer compras. E três ovos. Poxa, apenas três ovos? Bom, ovo nunca é demais. Mas como a gente já tinha reposto aqui. Pronto, eu vou deixar assim. Vou organizar essa geladeira aqui. Pra deixar isso aqui aqui embaixo. Prontinho. Essas caixas eu vou jogar fora. E esse aqui, o que que é, hein? Ah, as bebidas. Muito bem. Bom, hoje eu vou tomar alguma coisa por aqui também. As bebidas eu acho que vou até guardar assim na caixinha. E fica até melhor, né? Ah, e essa bebida ele sabe que é minha favorita. Hum, eu amo. Vou deixar aqui em cima pra ir tomando. Ih, a Cindy nem acordou ainda. Ai, que coisa linda. Mas eu acho que vou ter que acordar ela, viu, gente? Pra tirar a fraldinha. Oi, Cindy. Vem colinho, mamãe. Cadê a Cindy bonitinha? Blá, 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 blá. Cadê a Cindy? Eita, que soninho, hein? Você tá muito sonolenta hoje, Cindy. Muito sonolenta. Vamos lá, que a mamãe vai trocar essa fraldinha. Enquanto isso, no supermercado. Filha, filha, filha. Fica pertinho do papai. Viu? Nada de ficar muito distante, não. E toda vez que você for pegar alguma coisa, não esquece de me avisar. Não é pra colocar aí no carrinho direto, não, viu? Ai, tá bom, papai. Mas e o chocolate? Você vai deixar eu pegar? Ai, sim, sim. Mas a gente pode ver, né? Quem sabe? Como assim, quem sabe? Papai, eu tô ouvindo o chocolate. Ele tá ali em cima. Posso pegar um, por favor? Hum, tudo bem, filha. Mas na volta a gente pega. Até na volta, assim, quando a gente for passar no caixa, a gente pega, tudo bem? Ai, papai, você acha que eu sou a N? Você acha que eu sou o bebê? Eu sei que quando os pais falam que na volta a gente pega, porque nunca vai pegar. Ah, então eu acho que é mais fácil pegar agora pra não esquecer. Ai, esperto que nem o papai, né? Pode pegar então, querida. Eeeh, vou pegar esse daqui bem gostoso. Pronto, papai. E aí, o que a gente vai comprar aqui no supermercado? Você anotou tudo o que a mamãe falou? Ai, filha, é boa pergunta. Papai não anotou nada do que a mamãe falou. Mas na verdade ela falou pra pegar frutas, legumes. E a gente vai vendo o que tá faltando, tudo bem? Ai, tá bom, papai. Mas se você esquecer de alguma coisa, você sabe que a mamãe vai ficar super brava. Ai, nem me lembre, viu, Nandinha? Nem me lembre. E olha só, quantas coisas temos por aqui. Eu acho que a gente já pode pegar um azeite, um óleo, um macarrão. E cereal pra Anny você vai levar? Não, 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 não. Cereal pra Anny a gente já pegou lá no delivery. Então não precisa pegar de novo, tudo bem? Ai, tá bom. E esses sorvetes, papai? Você vai levar sorvete pra gente? Não, 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 não. Porque hoje nossa noite vai ser muito especial. Então não vai ter sorvete hoje, tudo bem? Ai, tá bom, papai. Espero que seja mais especial que o sorvete. Eu acho que vocês vão gostar. Ah, papai, é aqui a parte das frutas. E legumes. Papai, o que você tem que levar de legumes? Eu te ajudo a pegar pra pôr no carrinho. Ai, tudo bem, querida. Pega banana, maçã. Pode pegar um de cada, por favor, querida. Pode pegar. Então tá bom. É uma banana, maçã, tomate, laranja, uma cenoura, um pepino. Pai, o que é isso? Berinjela. Então uma berinjela, uma batata. Isso aqui eu não gosto, não vou levar. Mas tem que levar, querida, porque a mamãe usa nas receitas. Ai, papai, mas eu não gosto, é nojento. Eca. Eu prefiro brócolis. Ah, sim, o brócolis eu vou levar também. Um brócolis. Ah, eu vou levar uma caixa de uva, o que eu gosto de uva. Que mais? Ai, um negócio desse, eca, pra mamãe. Por aqui chega, né? Ai, crianças, viu? Pai, aqui tem bolinhos. E que tal a gente levar um bolinho pra mamãe? Até que você deu uma boa ideia. Você sabe qual que ela gosta? Ai, eu vou fazer o que ela gosta. Papai, pera aí. Eu acho que eu vou pegar o de morango. Vou colocar o morango. E eu vou escolher esse do meio. E eu vou escolher esse bolinho. Olha só, papai. Tcharam! Olha que bonito. Ai, a gente pede pra moça embalar. Moça, tudo bem? Bom dia. Olá, querida. Bom dia, tudo bem? Embala pra gente esse bolinho, por favor. Prontinho. Ah, obrigada. Prontinho, papai. Olha, peguei o bolinho da mamãe. Tá bom, querida. Vamos ver o que mais nós precisamos pegar. Papai, você vai pegar torta aqui na padaria? Ah, torta eu acho que não, viu, querida? Mas vamos pegar pão. Você vai pedindo pão ali enquanto eu vou aqui no açougue, tudo bem? Tá bom, papai. Moça, moça, moça. Por favor, pode me ver uma fatia de pão? E também aquele pão comprido, sabe? Que eu não lembro o nome. Ah, tudo bem, querida. É a baguete, né? Isso, moça. É uma baguete também. Então vai ser um desse e uma baguete dessa, certo? Isso. Obrigada, moça. Bom trabalho. De nada. Prontinho, papai. Aqui o pão e uma baguete. Papai, vai ter que pegar outro carrinho. Isso tá cheio. Ai, querida, viu? Eu vou lá pegar enquanto isso você fica aqui na fila, tá bom? Tá bom, papai, mas não demora, viu? Não, filha, é melhor você ir lá comigo. Vamos lá comigo pegar outro carrinho e depois a gente volta juntos, tudo bem? Prontinho, filha. Vamos no açougue. Tá bom. Ô, rapazinho, me dê um quilo de frango, por favor. É pra já. O senhor vai querer com osso ou sem osso? Sem osso, querido, por favor. Tudo bem, senhor? Sem osso, pra já. Prontinho, senhor. Muito obrigada. Próximo da fila. Obrigada, queridinho. Vem, querida. Vem, querida. Agora é a gente. E aí, mocinho, tudo bem? E aí, chefe? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. É, eu vou querer um quilo de carne. Um quilo de... Deixa eu ver aqui. O que a mamãe vai querer fazer pro jantar? Ah, um quilo de carne. Pode ser também um quilo de frango. Papai, peixe. Ela gosta de peixe também. Ah, pode ser um salmão também, tá bom? Por favor. É pra já, chefe? Aqui, ó. Um quilo de carne, o de frango e o salmão. Você vai querer levar a peça inteira ou um pedaço? Ah, pode ser só um pedaço, por favor. Então, é pra já, chefe? Aqui. Mais alguma coisa? Não, 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 não. É só. Muito obrigada, viu, mocinho? Bom trabalho. Obrigada. Querida, eu vou fazer degustação aqui do melzinho. Enquanto isso, você pega algumas coisas ali de bebida, tudo bem? Mas não precisa pegar muito, não, porque papai já comprou bastante coisa no delivery. Tá bom, papai. Eu vou pegar chocolate. Ah, eu vou pegar algumas coisas bem legais. Opa, opa, opa. Toma cuidado pra não pegar muitas coisas, viu? Pega só dois itens, só ou três no máximo, tudo bem? Tá bom, papai. Já volto. E aí, moça, tudo bem? Queria experimentar um pouquinho do mel. Oi, tudo bem. Claro, pode servir. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui o que o papai quer que eu leve. Ah, eu vou levar o chocolatado, né, gente? Claro. E vou levar um suquinho desse. Pronto. Ah, eu acho que as outras coisas ele já levou. Ah, eu vou levar só esses dois mesmo. Papai, 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 já peguei. Ai, que rápida, querida. Muito bem. Vamos colocar no carrinho. Quer experimentar o melzinho? Ai, não quero não, papai. Obrigada, viu? Eu vou pôr no carrinho. Aqui, moça, obrigada, viu? Ó, tava muito bom mesmo, viu? Pronto, pronto. Pai, vamos pra casa agora, né? Eu acho que a gente já pegou muitas coisas. Vamos? Vamos sim, deixa que o papai leva o carrinho, tá muito pesado. Eu consigo levar o carrinho, papai? Não consegue, não. Deixa que eu levo, menina, senão você vai se machucar. Ai, tá bom, papai. Toma, leva você então, porque esse aqui tá muito pesado, tá? Vou te esperar no caixa. Não, 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 não. Corre, não, corre, não, corre. Bom dia, moça, tudo bem? E aí, tudo bem? Bom dia. Posso colocar aqui na esteira? Pode sim, por favor. E papai, papai, vou colocando na sacolinha, tá bom? Tudo bem, querida, mas os pesados deixa que o papai coloca, tá? Tá bom. Dib, pronto. Dib, pronto. Dib, pronto. Dib, pronto. Olha, um carrinho já foi, hein? Um carrinho já foi, agora só falta o outro. Alguns momentos depois. Prontinho, já acabou tudo, cobe tudo numa sacolinha só? Papai, você acredita que cobe? E olha só. Ah, papai, mas você aqui vai ter que levar, porque fica muito pesado. Meu Deus, você é muito boa em organizar sacolas, hein? Moça, quanto que deu, por favor? Tudo ficou no valor de 31. Ah, ops, quer dizer, 310, desculpa, é que nossa máquina tá com defeito, ela só conta dois números, tá bom? Mas sua compra do mês deu 310. Ah, 310. Pode passar, por favor, no crédito. O senhor quer parcelar ou quer fazer a vista? O senhor consegue parcelar em até 3 vezes sem juros. Ah, interessante, mas pode fazer a vista mesmo, por favor. Posso aproximar? Pode sim. E processando. Tá bom. Aprovado. O senhor deseja o seu ticket? Ah, sim, por favor. Obrigada, volte sempre. Papai, a gente passou uma chocolate, né? Passamos sim, querida, deve estar dentro da sacola, você deve ter visto. Vamos logo então, porque tá quase na hora de pegar a Ine na escola. Enquanto isso, na casa da família, vamos trocar a fraldinha da Cinti. Minha lindinha. Deixa eu ver qual fraldinha a mamãe vai colocar hoje em você, minha lindeza. Prontinho. Bebê cheirosinha. Deixa eu arrumar o cabelinho da minha neném. Ai, que coisa mais bonitinha. E deixa eu passar o seu perfuminho de bebê. Ai, que cheirosinha que eu tô. Ai, que cheirosinha, meu neném. Quem é assim de bonita? Buu. Quem é assim de bonita? Buu. Vamos lá então? Vamos lá? Eu vou colocar você um pouquinho no seu bercinho, tá bom, Cindy? Pronto. Fica aí brincando com o gatinho aqui em cima. Olha o gatinho, olha o gatinho. Vou acender essas luzinhas pra você que você gosta, né? Cuidado. Cuidado. Ai, eu sabia que você ia gostar. E essa galera aqui foi pro supermercado, hein? Volta não, é? Nossa, tá começando a entardecer. Eu acho que vou colocar uma lenhazinha aqui, olha. Ai, Misty. Toma cuidado pra você não se machucar. Vou colocar um pouquinho de lenha. Pronto. Ai, pra ficar aconchegante. Mamãe, mamãe, mamãe. Chegamos. Ih, nossa, já era tempo, hein, pessoal? Vocês compraram muita coisa? Pietro, ficou muito caro as compras? Oi, querida. Oi, querida. É, não ficou muito não. Até que eu achei que ficou um valor muito razoável, vamos dizer assim. É verdade, mamãe. A gente achou que tinha dado 31 só, mas deu 310. É, 310 é um valor razoável, mas também não é tão barato assim, né, Pietro? É verdade, Silvia, querida. Mas a gente comprou bastante coisa, você vai ver. Ah, então tá bom. Vamos dar uma olhada nessas compras. Pietro, enquanto eu tô arrumando as compras, é melhor você já ir buscar a Anne, né? Pra não se atrasar e ela não se sentir sozinha. É verdade, papai. Tem que aproveitar que tá cedo, né? Pra ela não se sentir sozinha lá. Ai, eu sei, gente. Calma. É, acabei de chegar. Vou só tomar uma água e já vou, tá bom? Pode ficar tranquila se que ainda dá tempo. E ela hoje não vai ficar lá sozinha, tá? Que eu vou chegar bem antes do combinado. Querida, 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 deixa eu tomar... Ai, esse suquinho aqui, eu posso beber um pouquinho? Pode. Inclusive, eu ia até te agradecer. Você comprou o meu preferido. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijos. Credo, que nojo. Ai, querida, viu? Você é tão novinha. Ai, deixa eu tomar um pouquinho desse negócio. Eu adoro isso também. Ai, pronto. Bom, agora eu vou lá buscar a Anne, tá bom? Já volto, querida. Tchau. E eu vou pro meu quarto ler um pouquinho de livro. Aproveitar que ainda tem um pouquinho de paz nessa casa, né? Porque a Anne chegando vai ser um furacão. Ai, mamãe, você precisa de alguma coisa? Ai, tô cansada. Você guarda as compras? Oxi, eu nem falei nada, querida. Pode ir, ué? Pode ir pro seu quarto. Ai, obrigada, mamãe. Te amo, viu? Ai, eu acho tão fofa essa idade ainda falar que ama mamãe. Ai, gente, por essa eu não esperava, né? Mas olha só as surpresas que o mundo nos dá. Bom, agora deixa eu ver o que ele trouxe aqui de pão. É, trouxe o olho, trouxe isso, trouxe as coisas que eu pedi. Ah, o chocolatinho da Nandinha. Nandinha, Nandinha! Oi, mamãe, oi, mamãe. Seu chocolate, querida. É verdade. Eu tinha até esquecido do meu chocolate. Deixa eu comer tudo antes que a Anne chegue. Oxi. Deviam ter comprado pra Anne também, né? Mas enfim, o importante é que tem o cereal que ela gosta. Nossa, quanta coisa, quanta coisa. Ah, eu não acredito! Eles lembraram do meu bolinho favorito. Ai, que delícia. Eu adoro esse bolinho, que gostoso. Bom, agora eu vou preparar toda essa bagunça, porque hoje a noite vai ser muito especial. Até porque vai ser a noite da... Eu não vou falar pra vocês. Vocês vão ter que guardar o próximo vídeo da rotina da noite. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa história. Não esqueçam o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Ai, agora deixa eu arrumar essa bagunça, né? Porque olha só, não sei o que é mais difícil. Ou é ir no mercado, ou é organizar toda essa bagunça. Mas, ficar com a minha neném não tem preço. Então eu gosto muito de ficar em casa com a minha neném. E eu arrumo essa bagunça, não tem problema. Agora, o único problema é... Onde eu vou colocar toda essa compra? Preciso de um armário maior. Onde eu vou colocar toda essa bagunça, não tem problema.